Andanças de Luiz por BH, floresta de Adul Santa Tereza. Entrada para Rui També. E Adul Santa Tereza, Belo Horizonte. Andanças de Luiz por BH, Belo Horizonte, 23 de novembro de 2015. 4 horas e 11 minutos da tarde. Diaduto Santa Tereza, Ferraria Sousa Pinto lá embaixo. Aperto Santa Tereza, Ferraria Sousa Pinto lá embaixo. Deaduto Santa Tereza, Ferraria Sousa Pinto lá embaixo. E ofereciação para a Rui Também. Estação central, no fundo, à esquerda. Os arcos do viaduto em Santa Tereza. A ilha para a Rua da Bahia, Parque Municipal, Serraria Sousa Pinta ali, à esquerda. Os arcos do viaduto em Santa Tereza. 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 Agora aqui nós vamos sair na Rua da Bahia. E essas arcos do viaduto em Santa Tereza. Os arcos do viaduto em Santa Tereza. Os arcos do viaduto em Santa Tereza. O viaduto em Santa Tereza. O viaduto em Santa Tereza. Ainda 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 viaduto em Santa Tereza. O venceduto em Santa Tereza. Ainda viaduto em Santa Tereza. Obrigado. É isso aí, ok.